O que é empreendedor? Quem aqui é empreendedor? Levanta a mão, por favor. Quem aqui deseja ser empreendedor? Quem aqui tem medo de empreender? Tenham medo, porque exatamente esse é o tipo de coisa, enfim. Eu sou empreendedor, tenho 15 anos, morro de medo de empreender, assim como eu morro de medo estar nesse palco aqui. Meu maior medo da vida é falar em público. Sorte que a gente vai ter um monte de talk hoje, inclusive tirando esse medo. Mas o meu medo é realmente esse. Mas empreender é isso, medo todo santo dia. Mas a vontade de chegar e ir além, inclusive estar aqui levantando bandeiras, é isso que a gente faz. Tentar superar essas barreiras todo dia. E empreender, de fato, é isso. Estar, de fato, vulnerável, saber disso e aceitar esse medo para conseguir passar para frente. Quando me chamaram para fazer esse talk aqui, que eu fiquei extremamente feliz, é óbvio, principalmente com esse tema de quebra-cabeça, de certa forma, a gente é considerado, quando eu falo a gente, o pessoal da minha empresa, é considerado quebrador de cabeça profissional. A gente desorganiza e organiza empresas. É para isso que a gente é chamado. E o que a gente faz, no final de tudo, é pensar de formas diferentes, dar outras soluções. Quando a gente pensa de forma diferente, na verdade, não é para ficar bonito, não é para ficar só vendável. É para fazer com que o outro sinta. Sinta uma ideia, sinta um produto, sinta um serviço, sinta um evento, sinta qualquer coisa. Para fazer com que o outro sinta, impacte, de fato, nisso. No momento desse, ao escolher o que eu falaria para cá, eu não queria trazer uma palestra, eu não queria trazer alguma coisa já pronta, eu queria trazer algo que me conectasse com essa cidade, com vocês, enfim, me trazer algo real. E eu fiquei pensando um bom tempo, o que seria? A gente já fez projetos aqui, mas mais do que isso, é o que eu senti em Joinville. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra em Curitiba, eu peguei um ônibus de Floripa até Joinville, e aqui eu peguei carona com um amigo meu para Curitiba, e eu tive a grata felicidade de sentar do lado de uma pessoa que eu não estava entendendo. Ela mexia no celular de uma forma frenética, botava vinho, não sei o quê, o celular falava, fazia isso. Até que eu cheguei e perguntei para ela, cara, o que é? E ela era cega total, desde os dois anos de idade, e ela me mostrou um outro mundo. Mais ainda, quando eu estava, me falou como era a acessibilidade, como é que ela se orientava, como é que ela fazia para resolver os problemas dela, como todo mundo, enfim. E aquilo foi e se abriu para mim uma nova visão para ver do outro lado. Eu comecei a sentir de uma outra forma. Quando ela me perguntou, Alex, o que você faz? Eu falei, cara, eu trabalho com marcas. E ela falou, o que é uma marca? Nunca, em nenhum momento, alguém falou isso para mim. O que é uma marca? Ela nunca viu, de fato. Eu tirei um computador do bolso, pedi para ela, posso gravar isso? Ela falou, pode. Eu gravei esse momento que a senhora está tocando aí. Sim. Esse daí é a marca. É tipo uma... É. O que que parece? Parece uma maçã. Exatamente, uma maçã mordida. É. Uma maçã mordida. Então, essa marca aqui, que aqui ela está em relevo. Tá. Mas ela fica estampada em todos os produtos. Aham. Tá. Então a gente reconhece ela visualmente assim. Sim. Que bonito esse PC. Eu gostei. É um ótimo. É. É. Primeiro, né? Que bonito esse PC. Olha que lindo, de fato, essa frase, onde uma pessoa está ali vendo a beleza com o dedo, cara. E olha como é que isso transporta para uma outra sensação. Pelo dedo, ela vê beleza. E, no final de tudo, o que a gente tenta fazer, de fato, esse quebrar a cabeça, é tentar transportar, não necessariamente só a estética, mas a sensação para um outro nível. O que a gente fala é, empreendedorismo também é isso, entregar valor. Naquele momento ali, a estética, para mim, visual, podia ser um valor para ela de uma outra forma. Como é que ela percebe valor? E é sempre isso. Como é que o outro percebe valor? Aqui vem o que de valor para mim é. E essa é a minha forma de tentar contribuir de alguma maneira para cá, trazendo um pouco de verdade para mim, independente. Eu tenho três empresas, há 15 anos já trabalhando com isso. O que tem de mais rico em qualquer coisa que eu já tenha feito, em qualquer coisa que eu já tenha empreendido, são esses cinco valores aqui e é disso que eu quero falar com vocês. O primeiro valor que eu trago, sangue no olho. Não só de contratação, mas todo e qualquer projeto que a gente faz, isso aqui é o primeiro. Se tem um limite, cara, a gente vai de fato ir além disso. Faz umas coisas muito loucas como, por exemplo, opa, enfim, isso aqui é um empreendimento imobiliário. Chamaram a gente para vender aquele empreendimento. Cara, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer uma experiência aqui dentro. A gente chegou e fez uma micro-campanha chamando casais do Brasil inteiro para passar três dias aqui numa lua de mel. Numa situação assim, ó. Quem é que vai querer fazer isso? Ninguém. Em uma semana, veio 600 casais querendo passar três dias aqui numa lua de mel. O que a gente queria? A gente queria proporcionar uma experiência, inclusive com um apartamento não pronto. E era isso que a gente mostrava. A promessa era essa. Vai ser ruim, galera. Não venham. 600 malucos falaram, pô, a gente quer ir. E a gente começou a melhorar isso. E a experiência foi melhorando. Mas só que a gente não apresentou. Fui-me apresentando depois. E foi ficando legal. E foi ficando bacana. E olha só. Tinha prego no chão. Tinha uma série de coisas que poderiam dar errado. Sangue no olho. Vamos fazer isso daqui que dá certo. A gente gerenciava toda a ansiedade e toda a experiência do cara em passos, em pontos, sabendo que cada ponto ia melhorar. No momento desse, a gente queria chegar, de fato, no que o outro sente. Esse casal aqui falou no último dia ali e tal. Falou que se o próximo morador daqui senti 10% do que a gente sentiu nesses três dias, o cara vai ser feliz, a família vai ser feliz pra caramba. Então, mais do que falar que aquele metro quadrado ali custa tanto, vamos ver e vamos mostrar como é que aquilo pode ser sentido de uma outra forma. Não adianta nada. Sangue no olho, sem o outro lado. Eles andam muito juntos, sem propósito no coração. Fazer por fazer uma coisa, passar com um rolo compressor, não adianta. Não precisa disso. Dá pra fazer de uma outra forma. Um exemplo disso é um filme. Uma empresa, uma gigantesca empresa de energia multinacional e tal. Falou, Alex, apresenta pra gente um negócio assim. Eu falei, cara, não. Vamos ver o que vocês fizeram real, que mudou a vida de pessoas. Vamos mostrar isso. A gente achou no interior do Maranhão, seis comunidades quilombolas, que a gente foi lá e viu o valor dos caras, a cultura dos caras, o que eles tinham pra passar. Não era botar fio, torre, nada disso. Vamos fazer com que eles contem a história. A gente criou esse documentário, pra empresa foi de graça. Olha só que doido. De graça. O documentário ganhou alguns prêmios pelo mundo e tal, rodou, mas o mais importante foi a principal ferramenta daquelas comunidades de acesso à terra e direito à redução de imposto que eles tinham. Eles usaram isso como ferramenta pra eles. Olha que legal. E olha a importância da empresa fazendo de uma outra forma. Dá pra mudar isso. Ou botar uma cidade no Guinness Book com uma ação teoricamente banal. Recolher óleo de cozinha. Sabe? A gente juntou um monte de escola com uma meta inicialmente audaciosa, a gente quase duplicou a meta em um mês. Pra quê? Vamos gamificar isso. E mais do que botar óleo, vamos fazer parte de algo maior. Dá pra ir além. Dá pra fazer algo interessante também, em vez de ser só faça, recolha, enfim. Terceiro valor que a gente tem. Busca pelo novo. Todo trabalho que a gente começa, a gente começa do zero. Independente de qual setor, de qual coisa, a gente começa do zero. A gente já contratou e trabalhou com a gente garota de programa, médico, palhaço, assistente social, enfim. Pessoas que sabem muito mais daquele assunto que a gente. A gente traz pra perto exatamente porque a gente sempre começa do zero e sempre vai aprendendo em cima disso. Um objetivo, não. Uma dica que eu dou, e a gente pesquisa muito a tendência também, são esses dois tipos de transformação. Qualquer empreendedorismo ou vários empreendedores já estão falando sobre transformação digital. É o que vai acontecer. Máquina, enfim. Mas tem um outro lado também. Um lado de extrema importância da transformação digital. O outro que ainda não está sendo falado é de transformação criativa. E com isso a gente tem algumas coisas que eu chamo de set-base. Enfim. Big data. Vai mudar e vai mudar muito a forma de como informação é absorvida pelas empresas e é direcionada também em cima disso. Outro é o blockchain. A forma como certificação, transação financeiras ou transação de documentos vão passar de outra forma. Beleza, transformação digital vai acontecer, já está acontecendo, mas estão se esquecendo muito da transformação criativa. Aqui é o outro lado. É o lado humano. O lado coração ali também que direciona muito o negócio. Branding. Mas não branding na estética. Branding na promessa de valor. Na promessa e na entrega. O assunto aqui é quebra-cabeça. Branding pra gente é isso. Um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha é um ponto de contato que a gente conversa com o outro lado. B-corps. Novas formas de gestão, onde empresas estão olhando, que é chamado sistema B. Empresas estão olhando muito mais a parte humana, muito mais a parte dos colaboradores. Não só isso, mas descarte de produto, como é que está o meio onde vive, o meio ambiente. Sustentabilidade de forma real. Isso passa a ser inclusive valor em bolsa de valores e tal. Behavior. O comportamento, a cultura da empresa internamente. Não dá mais pra esconder aquele chefe que assedia. Não dá mais pra fazer isso. Cara, isso, mais do que a parte bonitinha, comportamento também é valor. Bold. Também não adianta uma empresa, uma ideia, um empreendimento, sabe? Ser passivo. Tem que ter ação agora. Levantar bandeiras é extremamente necessário. Ficou escondido ali e não tem. Mas tem que ter bandeiras reais. Valores reais daquela empresa. E o último, e pra mim o mais importante B, que aí eleva o brasileiro num nível de diferenciação absurdo em qualquer canto do mundo, é esse. O Borogodó. O Borogodó é só o que a gente tem, entendeu? Nenhum lugar do mundo pode ter isso. O Borogodó é o jeitinho e tal. Não o da malandragem, não o do desnecessário ali, aquela coisa errada. Não é isso. O Borogodó, na nossa capacidade, é como é que a gente quebra essa barreira, como é que a gente pula isso, como é que a gente é criativo o suficiente pra achar uma nova saída. E aqui, de fato, a gente tem uma vantagem absurda pro mundo. Quarto valor, compartilhar abundância. Se a gente é rico em alguma coisa, não necessariamente dinheiro, cara, como é que a gente pode trazer pra outros também e outros virem pro nosso lado pra ajudar isso. Seja de informação, seja de conexão, seja de possibilidades, compartilhar abundância é um bem extremamente necessário. Um exemplo disso é que a gente pegou agora, uma outra empresa, a gente pegou um espaço de inovação. Entrou no edital numa gigantesca empresa nacional e pegou um espaço de inovação. É lindo, é maravilhoso, mas ainda estéreo. O que a gente precisava fazer? Levar gente pra lá. Sem dinheiro, sem recurso, o que a gente vai fazer? Vamos chamar com quem a gente se relaciona, vamos chamar com quem a gente comporta e vamos botar olhos pra cá compartilhando abundância. O que que é abundância pra gente nesse momento? Conhecimento. Então, ainda bem, a gente tem a sorte de conhecer muitas pessoas muito legais assim, e chamou 60 palestrantes pra fazer de graça um evento pra 800 pessoas. Isso foi feito em uma semana, uma semana e pouco. E botou ali dentro da instituição gente pra caramba, cara. Botou gente, e a gente nem sabia como fazer direito, só vamos fazer, cara, vamos tocar. E no tocar a gente botou gente de games, gente de música, do YouTube, botou gente de arte, sei lá, botou gente de fotografia e grandes pessoas da fotografia. Amigos nossos, gente de outros países. Celso Ataíde, cara, o presidente da CUFA tava lá e foi de graça, olha que legal. Botou gente que nunca teve a possibilidade de entrar ali. E, cara, um dos meus sócios, por exemplo, fazendo como podia, vamos embora, cara, vamos tocando, entendeu? É o Boroguadó aqui funcionando, por exemplo. Aqui, e a gente vê, quando compartilha isso, esses aqui são meus três sócios nessa empreitada aqui, a felicidade que dá, de fato, de dever cumprido, de coisas que nunca aconteceram. Vamos buscar o novo e vamos fazer. Legal, porra, beleza, Alex. Só que a instituição não tava pronta pra isso. A minha velocidade é uma, que eu acho que é bacana. Mas a velocidade da instituição, por mais que deseje, por mais que queira o processo de mudança, não tá ainda no ritmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar pra frente? Não vai dar certo. E foi o que aconteceu, né? Nesse não botar pra frente, eu não respeitei o meu quinto valor, que é o respeito do outro ali, nem necessariamente pelo outro. Se o cara me respeita, ele me respeita pelas minhas características, eu exijo que ele me respeite e eu tenho que respeitar o cara. Naquele momento, na minha evolução, na minha correria, eu não tava respeitando ele. Nisso aqui, obviamente, acontecem atritos. Acontece o medo da mudança, até do meu lado também. Num caso desse, o que a gente fez? A gente tem uma equipe com cada uma característica extremamente importante. A liderança de um, o coração do outro, a criatividade do outro, a felicidade, enfim, a irreverência de um. A gente tava faltando um ponto ali. E o ponto veio, inclusive, no momento que eu lembrei desse talk aqui, quando a gente tava criando aquele vídeo. Tem salas de evento, tem uma série de coisas. E a gente falou o seguinte, a gente precisa de alguém pra apresentar e pra receber as pessoas. Esse alguém que a gente contratou é o Fábio. O Fábio é cadeirante. O Fábio é deficiente visual. E ele apresenta... Deficiente é a gente que apresentava o seguinte, naquele momento. Ó, tem um equipamento assim, tem isso, tem aquilo. O Fábio apresenta com o coração, cara. Da mesma forma que aquela pessoa que me mostrou que consegue ver beleza com o dedo, o Fábio tá ali mostrando beleza, mostrando o que tem de alma que a gente quer colocar. Antes do Fábio entrar, eu cheguei pra pessoa que tava ali, uma das pessoas que estavam ali, com uma certa resistência, e falei pra ele, cara, a gente vai contratar um recepcionista, a gente vai contratar uma pessoa pra atender o pessoal aqui. E ele, tá bom, beleza, e tal, isso aqui. Mas tem um detalhe, ele é cadeirante e ele é deficiente visual. Aquela pessoa ali, que inicialmente era a minha principal barreira, passou naquele momento sem eu saber ser o nosso principal defensor. Ele tinha uma filha com deficiência física, e ele começa a desabar na minha frente de choro, e não tem ferramenta de gestão nenhuma que possa me controlar no momento desse. São dois ali se respeitando de uma outra forma. Se a gente tem o poder, entre aspas, de ter uma instituição daquela, como é que a gente vai ter o poder também de mudar as instituições como essa? E aí eu falo, tem muita coisa que a gente não sabe, e tá aberto ao novo, é ser vulnerável dessa parte. Então o empreendedorismo é, a gente vai tomar porrada sim, mas saber que também amanhã a gente ganha, esse é o antifrágil, e essa malemolência, e esse é o borogodó que eu acho que a gente tem que ter em qualquer parte. mais ainda é a parte de olhar o outro e saber que tem o valor do outro ali, pode ser valor muito pra quem tá do outro lado. Empreender é também uma ferramenta absurda, ou empatia é uma ferramenta absurda de empreendedorismo. Se a gente não estiver olhando pra isso, a gente vai estar olhando pra uma coisa só, que é dinheiro. Empreendedorismo é dinheiro sim, mas não é só dinheiro. Dinheiro pode ser uma consequência interessante do fato de você empreender. Mas não é só pra isso que a gente tá no jogo, não é só pra isso que a gente tá brincando. E fica aqui a pergunta, esses são os meus cinco valores, eu sei que eu compartilho ele com meus sócios, com a minha equipe, com todo mundo que tá envolvido nos projetos. Sabendo ou não, é isso que brilha nosso olho, é isso que faz a gente acordar de manhã. E pra quem quer empreender, pra quem empreende, fica a pergunta quais são os seus valores. É legal ver no TED aqui, TEDex, desculpa, que eu consigo ver que o pessoal da organização, por exemplo, tem sangue no olho pra fazer isso aqui acontecer, cara, com pouquíssimo recurso, olha que absurdo. A questão de compartilhar abundância, o conteúdo que a gente tá absorvendo e compartilhando aqui também. Busca pelo novo, novamente, o conteúdo em si. Esqueceu outro? Qual? Compartilhar, sangue no olho, propósito no coração. Esse é talvez o principal, que é isso, fazer porque acredita. Então, no momento desse, respeito do outro, respeito vocês absurdamente por respeitarem o meu medo de estar aqui, por fazer com que isso aqui tenha acontecido. E fico extremamente feliz de já ter passado 18 minutos, se eu não ter desmaiado aqui no palco. Valeu, galera, muito obrigado. Falou. APREOR